Prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Obras do Shopping Popular estão em ritmo acelerado. As famílias do Cinturão Verde aguardam indenização devido a obras do contorno rodoviário. Peça teatral vai relembrar os 60 anos do início da ditadura militar. Em nossos estúdios, vamos receber o médico Rodrigo Gato, que vai falar sobre o aumento de pessoas com síndromes gripais em Três Lagoas. Nós vamos conversar ao vivo também com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar. 6h31, vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta quarta-feira. Daqui a pouco, vamos falar de Tecnova 3, investimento do Fundect, do governo de Mato Grosso do Sul, para startups, empresas e até mesmo microempresas. Já, já eu explico em detalhes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está disponibilizando serviços de forma online que facilitam o atendimento na área da saúde. Já, já, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Após descriminalização, Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública divulga dados de pessoas autuadas por consumo pessoal de maconha em Três Lagoas. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira, 6 horas e 32 minutos, 6h32. Agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima poderá chegar a 32. Em Paranaíba, a mínima é de 17 e a temperatura máxima de 32 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 15 e a máxima de 33. A inocência tem mínima de 14 graus e a máxima de 30. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também, você que está ligadinha aqui no RCN Notícias, meiuca de semana, né? Último dia do mês de julho, né? Isso também, né? Um mês longo em 31 dias. Foi o seu mês de férias, né? Ó, 16 graus nesse momento aqui em Três Lagoas, já amanheceu friozinho, né, Ana? É, está fresquinho, viu, Tató? Está geladinho, vento. Verdade. E a umidade relativa do ar, neste momento, está em 78% aqui em Três Lagoas, mas vai cair lá por uns 30%, mais ou menos, lá pelas três e meia da tarde. Não é, começa bem, mas depois, né? Verdade. Reduz bastante. Então, gente, olha, prepare-se para mais um dia de temperaturas elevadas, apesar de agora estarem friozinhos, viu, né? Está um friozinho, bem fresquinho agora de manhã, mas as temperaturas serão elevadas e o sol vai predominar nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul, ao menos é o que indica a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Conforme o estudo, o Estado experimentará uma atmosfera de calor intenso e umidade baixa devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Os termômetros devem registrar mínimas variando entre 15 e 24 graus, dependendo da região, com máximas de até 38 graus. Já nas regiões Norte e Bolsão, as temperaturas mínimas variam de 16 e 18 graus e as máximas vão chegar entre os 32 e 36 graus. Aqui para a nossa região, então, região do Bolsão, 36 graus no período mais quente do dia, viu, gente? A gente começa, assim, esse tempinho gelado, a gente que acorda de madrugada, né? Total, a gente sente, vem com a blusa, porque está ventinho gelado agora de manhã, só que aí depois, né? É, dá até tempo para puxar uma cobertinha, né? Ah, deu, deu. Mas eu aprecio muito, é um tempo bem gostoso mesmo. Mas a gente vê pelas ruas da cidade, o pessoal aí já sentindo isso mesmo e colocando uma blusa e tudo mais. Sim, uma frente fria que vinha por aí, né? É, essa frente fria. É, essa frente fria. Esquece, parou aí no caminho ainda. É, essa frente fria. Pela manhã, essa quedinha na temperatura, mais friozinho, só que ao longo do dia, volta a fazer calor, hein? Isso é porque nós estamos no inverno, né, gente? É, verdade. O tempo está até gostoso, está faltando uma chuva, né? O que você está precisando mesmo é de uma chuva, né? Verdade. Que tempo seco, meu Deus. E umidade relativa do ar muito baixa, síndromes gripais, muitas pessoas gripadas. Já, já, esse é um dos assuntos que a gente vai abordar, inclusive, aqui no RCN Notícias de hoje. Seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500. Fique à vontade para você participar e comentar os assuntos que estamos abordando. Seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis. Já teremos também o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto vai trazer detalhes aí de um assalto aqui em Três Lagoas, de briga também, ameaça, tudo isso por conta do uso de drogas. E por falar em drogas, gente, seis e trinta e sete, decisão de descriminalização da maconha para uso pessoal já completou um mês. Ainda assim, há muitos debates e polêmicas em torno da questão, o que pode gerar desinformação. Vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willis sobre o assunto. O porte de maconha para uso pessoal já não pode mais ser imputado como crime após decisão do Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram que a pessoa que carregar até 40 gramas da substância não pode mais receber infrações penais, apenas administrativas. Mas isso deve ser avaliado caso a caso. O que se pode afirmar é que medidas como o cumprimento de serviços comunitários e a reincidência penal já não podem mais ser aplicadas, podendo valer uma advertência ao usuário ou comparecimento obrigatório a cursos educativos. Para o advogado criminalista Tiago Murtinho, a medida é um avanço na diminuição de desigualdades no país. Muitas pessoas eram presas em flagrante e denunciadas, enfim, pela prática de tráfico de drogas, enquanto em situações semelhantes, com a mesma quantidade, só que pessoas de diferente condição social, de diferente cor da pele, eram tratadas como traficantes e outros como usuários. Segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, 31 pessoas foram autuadas pelo consumo pessoal de maconha neste ano de 2024 em Três Lagoas. A maioria são homens na faixa etária entre 18 e 25 anos de idade. Segundo consta nos boletins de ocorrência, grande parte das pessoas que declararam raça e cor se identifica como parda. No ano passado foram 105 pessoas, 78% foram homens. A faixa etária de maior concentração foi de 19 a 22 anos. A maioria, 29%, se identifica como parda. Nos anos anteriores, a média permaneceu quase a mesma, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria. Para o advogado, a decisão do julgamento pode contribuir para a redução de pessoas encarceradas diariamente. É um avanço. Ainda há muito o que se avançar em política de drogas no Brasil, política de drogas no Brasil, ela sempre partiu da busca do enfrentamento, da guerra às drogas, enquanto a questão da saúde pública ficou sempre em segundo plano. Verifica-se ali até durante os debates no Supremo Tribunal Federal, que foram falados sobre valores absurdos que estão em contas públicas, que devem ser destinados ao tratamento, a políticas antidrogas, e que não vêm sendo utilizados adequadamente, até por falta de previsão, falta de determinação legal de como deve se dar esse direcionamento. Então, precisamos também que o Congresso avance, porque não é essa decisão do Supremo que vai resolver definitivamente essa questão. De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a decisão do Supremo não impacta a abordagem que antes já era realizada pelos agentes de segurança, como afirma o Major Ronaldo Araújo, do 2º Batalhão. As características, o local, como a droga estava embalada, se era em pequenas porções, se estava aportando balanças para a pesagem dessa droga. Então, as características ali da abordagem, como o indivíduo foi encontrado, o que ele estava fazendo com a droga, é que vai caracterizar o tráfico ou não. Então, se ele for se portar lá em uma porção só, por exemplo, ou então ele utilizando uma droga, a maconha ali, estava fumando a maconha, um cigarro só, apenas, então ficou bem claro ali que ele é o usuário. Então, essa droga será apreendida, caminhada à delegacia, e o delegado vai entender que aquilo, possivelmente ele vai entender que aquilo é uma infração administrativa. Se ele estava aportando menos de 40 gramas, só que em porções pequenas, ele estava com dinheiro ali miúdos, trocados, com balança de precisão, então ali tudo indica que ele estava cometendo tráfico de drogas. Isso vai ser transformado, vai ser reduzido a termo na delegacia, e o delegado vai fazer análise daquilo para ver se era tráfico, se era que teria exagrado na opinião dele ou não, e vai atuar ou não em flagrante o indivíduo. Major adverte que a decisão não legaliza o uso da substância, mas que agora há uma regulação que separa o tráfico do consumo pessoal. Essas 40 gramas, ela vai ser, vai diferenciar se é um ilícito administrativo, que as sanções serão administrativas, ou se o ilícito ele é penal. Mas a utilização da maconha ainda é um ilícito, ou administrativo ou um ilícito penal. Vai depender da caracterização do local da ocorrência, baseado nessa decisão do STF. A equipe de reportagem questionou se após a decisão dos ministros, houve um aumento no número de abordagens policiais que envolvem o porte de maconha. Mas o batalhão afirmou que não há dados concretos sobre isso. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a medida impacta de forma direta cerca de 6.345 processos que aguardam julgamento. 6 horas e 42 minutos, está aí então, nessa questão aí, toda essa polêmica, bem explicado em torno dessa descriminalização da maconha. 6 horas e 43 minutos, a gente fala agora sobre obras, porque as obras de construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas estão em pleno andamento. Os comerciantes do camelódromo não veem a hora de se mudarem para o local. As obras de construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas estão a todo vapor. O empreendimento localizado na esplanada da NOB, na área central da cidade, e ao lado da feira central, promete revolucionar a dinâmica do comércio local. Com uma área de quase 5 mil metros quadrados, o novo camelódromo abrigará mais de 100 boxes, além de espaço para alimentação e áreas de circulação. A presidente da Associação dos Comerciantes, Alessandra Madia, falou sobre o andamento da obra. Olha, deu uma boa andada nas obras. Eu acredito que foi passado para nós que até dezembro nós estaremos lá no nosso novo espaço. Quantos boxes serão, Alessandra? Acho que foi 105... A princípio seria 200, depois 174, mas eu acho que mesmo assim não vai ser inaugurado todos esses 174 boxes. A presidente da Associação dos Comerciantes, Alessandra Madia, explica como será feita a ocupação dos boxes no local. Vai haver um cadastro. Todos os lojistas que hoje ocupam o Shopping Popular, hoje, aqui na Lagoa, eles vão já com o direito adquirido para o novo espaço. E aí vai abrir para novas pessoas que estão pleiteando um box nesse espaço. Atualmente, o Shopping Popular de Três Lagoas funciona em um prédio antigo em frente à Lagoa Maior. O local possui cerca de 100 lojas, mas aproximadamente 20 estão fechadas. As lojas restantes enfrentam dificuldades para se manter devido à queda no fluxo de clientes. Hoje, aqui, o movimento caiu muito. Eu acredito que não seja nem pelo espaço. Hoje, tudo se compra pela internet, né? É rápido a entrega, hoje tem frete grátis. Então, os produtos que a gente encontra na internet, é praticamente os produtos que nós temos. Às vezes, a pessoa tem pressa, né? Não dá tempo de chegar, de pedir pela internet, e vem até o Shopping Popular. Mas o movimento caiu muito. A gente acredita que lá, devido à feira, vai atrair um pouquinho mais de cliente para nós. Alessandra explica como será a divisão e os espaços nos boxes do novo Shopping Popular. Sim, diz que todos os tamanhos iguais, né? Aqui, nesse Shopping, nós temos uma loja um pouco mais ampliada, né? Mas, praticamente, é o mesmo tamanho do que a gente tem hoje. E hoje, quem, por exemplo, tem duas, três lojas aqui no Shopping Popular? Lá, ele vai ter o mesmo tanto ou vai ter direito a uma só? Aqui, hoje, funciona assim. Por exemplo, eu tenho um box, meu marido tem um box. Então, cada um tem um. Então, cada CNPJ é um box. Então, se a pessoa tem dois, às vezes é marido, esposa, filhos, mas cada um no seu CNPJ. Então, cada um deles vai ter direito a um box. Tá aí, então, né? Vamos aguardar a conclusão das obras do novo Shopping Popular, ali na esplanada da NOB, ao lado da Feira Central, para ver como que vai ser, né? O funcionamento, se vai melhorar ou não. O fato é que o Shopping Popular, em frente à Lagoa Maior, amarga aí, né? Uma situação bastante complicada, prejuízo, poucas pessoas comparecendo ao local para fazer essas compras. 6 horas e 46 minutos, 6h46, a gente fala agora sobre saúde, porque o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está disponibilizando uma ferramenta online que vai facilitar o atendimento em serviços de saúde aqui em Três Lagoas. Desde 16 de julho, usuários da saúde pública de Mato Grosso do Sul, inclusive Três Lagoas, podem utilizar o serviço online Providências de Saúde, disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado e no aplicativo TJMS Mobile, que pode ser baixado nas lojas digitais. A ferramenta foi desenvolvida pelo Comitê Estadual do Fórum Nacional da Saúde, com participação do Núcleo Permanente de Métodos Concessuais do Tribunal de Justiça do Estado. Por meio desses canais, o usuário pode fazer pedido de medicamentos, consultas e caso não encontre catalogado o que está buscando, na opção Outros, é possível descrever o pedido específico. O usuário receberá uma resposta sob o andamento do requerimento em até três dias úteis. A partir do dia 1º de agosto, o Providências de Saúde vai atuar também de forma online na saúde suplementar, que abrange planos, seguros e serviços de saúde privados. Além disso, a ferramenta auxilia na resolução de conflitos, como pedidos de medicamentos não atendidos pelo SUS, ou pela saúde suplementar e pedidos de cirurgia. Uma equipe de mediadores atua entre as partes para evitar a judicialização de processos. 6 horas e 48 minutos, 6h48, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as principais notícias registradas aí nas últimas 24 horas no setor policial, as principais ocorrências. A gente já começa falando de um homem que foi preso, acusado de assalto aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso mesmo, denominado como imperador pelo mundo do crime, o apelido assim com que ele se identificava, esse homem de 24 anos, de 34 anos, perdão, acabou preso em flagrante após policiais civis da terceira delegacia de polícia civil ou identificar após o roubo que foi registrado na Avenida Clodoaldo Garcia, a qual um adolescente teria sido abordado por dois homens em uma moto vermelha, a qual o garupa teria sacado um revólver e roubado o celular da vítima. Após trabalho investigativo, os policiais ainda no curso do flagrante descobriu que a moto teria sido emprestada para esse criminoso após ele fazer o contato com o morador do bairro São João. O morador do bairro São João relatou que teria emprestado a moto para o autor desse roubo e o mesmo foi identificado como esse tal de imperador, a qual é morador ali do bairro Jardim das Hortências. Lá os policiais conseguiu localizar o homem que mora em frente a uma praça e com esses suspeitos, os policiais encontraram o aparelho celular que havia sido subtraído da vítima. O aparelho celular que após ele e o comparsa roubaram, enterraram ali num campo de futebol na pracinha em frente à casa desse suspeito, aonde ele esperava passar ali o período de flagrância para poder pegar esse celular e vender. Agora, o comparsa, ele não denunciou quem seria e o trabalho investigativo da Polícia Civil continua para tentar localizar esse suspeito e aprender também a arma utilizada nesse assalto. O famoso imperador recebeu voz de prisão, foi levado para a terceira delegacia de Polícia Civil, aonde prestou esclarecimento, foi autuado e conduzido para o presídio de segurança média, aonde vai acompanhar aí o processo em regime fechado até que a justiça assim entenda ser necessário. Já o suspeito desse roubo aí, o comparsa, que está nas ruas, a polícia está na tentativa de identificá-lo para fazer a prisão desse homem e a retirada dessa arma de fogo utilizada nesse roubo. Mas o que chama a atenção, Ana, é a incidência de roubos que está em Traslagoas, aonde o que dá para entender que não é uma única pessoa ou duas pessoas que estão fazendo roubo, mas sim vários criminosos que estão tentando a sorte para cometer esse tipo de ação aqui em Traslagoas. Traslagoas, ontem mesmo uma pessoa procurou a terceira delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência por roubo, que após ser rendida por três homens ali próximo ao Craso e Coração de Mãe, aonde dois desses três utilizavam um facão e um machado a ameaçar a vítima e tomaram dela o celular e os pertences, inclusive um cartão de crédito que foi utilizado para fazer compras em um bar naquela região. A polícia investiga o caso e tenta fazer frente a essa onda de roubos que está tendo em Traslagoas, devido aí ao número elevado de roubos que está tendo aproximadamente dois a três roubos sendo registrados diariamente em Traslagoas. Roubos esses que são praticados às vezes por criminosos que tentam a sorte nas vias públicas ao ver a vítima ali dando aquela famosa sopa com o aparelho celular ou a carteira. Então fica a dica para quem acaba saindo nas ruas com o aparelho celular, evitar de andar com o aparelho na mão digitando ou colocar no bolso de uma forma fácil que o criminoso consiga visualizar e fazer a retirada, tomar esse aparelho celular da vítima. Então é necessário sempre ficar atento porque as ondas de roubo e furtos estão altas em Traslagoas e a polícia pede o apoio da população para evitar de chamar a atenção dos bandidos com os produtos em casos de roubos, guardar o máximo de características para auxiliar no processo investigativo, Ana. Pois é, Alfredo, a gente fala agora de um outro assunto a respeito de uma confusão no bairro Vila Verde, tudo isso por conta de droga, Alfredo. Isso mesmo, um homem de 26 anos, usuário de entorpecentes, acabou ameaçando a tia e o primo ontem lá na Rua C. A polícia militar foi chamada para comparecer no local após a mulher relatar que é irmã da avó desse homem de 26 anos, homem esse que sempre que faz uso de entorpecente vai até a residência da família para causar desordens. A mulher, incomodada com as ameaças de morte do homem, tentou conversar com o mesmo, mas segundo ela, o sobrinho teria atirado contra ela pedras e paus na tentativa de agredi-la. O neto da vítima teria tentado defendê-la, Ana, e também acabou sendo ameaçado e agredido pelo homem de 26 anos. Assim que a guarnição da Rádio Patrulha chegou no local, avistaram o homem parado na esquina, homem esse que disse que faz uso rotineiramente de entorpecentes, que estaria sobre efeito de drogas e que estava ali na esquina, ali, passando o tempo. O mesmo recebeu voz de prisão, foi levado junto com as vítimas para a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde essa mulher relatou as ocorrências que vem sofrendo aí de ameaça e violência do sobrinho. O caso foi registrado como injúria, ameaça e violência doméstica e o homem foi preso em flagrante. Agora preso, a família espera ter um pouco mais de tranquilidade após esse homem ser levado para trás das grades devido às inúmeras ameaças feitas contra os familiares. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. O Alfredo Neto trazendo aí as principais notícias, as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas no setor policial aqui em Três Lagoas. 6 horas e 54 minutos, 6 e 54. Muito bom dia a todos que estão na audiência, na sintonia. Muito obrigada a você que está interagindo com a gente, né, através das nossas redes sociais. Quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas. A Lúcia Rodrigues, o Ari Costa, Laudenir Alves da Silva, Floresvaldo Quirino, o José Batista, a Meire Tavares na audiência, a Merilói diz, bom dia, Ana Cristina, aqui no Jardim Dourado já estão usando maconha em qualquer lugar. É um mau cheiro no ar, eu particularmente não gosto. Ela diz, nem eu, viu, Maria? Não suporto nenhum cheiro. O Mário Medeiros também na audiência, a Simone Lúcia Sampaio também na sintonia, a Rosana Batista, o Diego Aparecida, ele diz, olha, bom dia a todos. Ana, ontem ficamos sem água das 10 horas até as 2 horas da manhã e hoje, né, das 2 de hoje, desde as 10 da manhã de ontem até as 2 horas de hoje, ele diz, olha, é uma falta de respeito com o consumidor. Tive que comprar 3 galões de água para poder cozinhar, pois aqui não tem caixa d'água. E a atendente da Sane Sul falou que eu tenho que providenciar uma caixa d'água. Pois é, Diego, ontem nós falamos aqui no RCN Notícias, há alguns dias já a Sane Sul emitiu um comunicado falando que poderia haver a falta de água em alguns bairros da cidade, devido à necessidade de interrupção na rede para manutenção, para obras, né, e por conta disso então poderia haver a falta de água. E a Sane Sul realmente tem orientado a população, os moradores, a adquirir caixa d'água, né, colocar caixa d'água aí nas suas residências, porque volta e meia às vezes precisa ser feita uma interrupção na rede por conta de obras e aí ocorre a falta de água, né. Então é interessante realmente que os moradores providenciem caixa d'água, seria interessante até verificar a própria Sane Sul, enfim, poder público, alguma alternativa, algum meio de ajudar as famílias que não têm condições de adquirir uma caixa d'água a ter, né, a caixa d'água na sua casa, porque a gente sabe da importância desse reservatório, porque a qualquer momento realmente pode haver a falta de água por conta das obras. Se faz necessário, às vezes a interrupção ali na rede, e quem não tem a caixa d'água fica complicado. E é importante que a Sane Sul sempre comunique com antecedência para que os moradores deixem sua água reservada, mas quem puder, gente, realmente providencie caixa d'água aí nas suas casas, mas seria interessante o poder público analisar, né, junto com a Sane Sul, uma alternativa para atender essas famílias aí de baixa renda, as famílias que não têm condições de adquirir um reservatório de água. Agora são seis e cinquenta e sete, seis horas e cinquenta e sete minutos, muito obrigada também a Maria Tavares, a Luciana Eliezer, Luiz Henrique Carvário e o Jurandir dos Santos também na audiência. Fique à vontade, gente, pode continuar interagindo com a gente, mandando o teu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando, fique à vontade. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp é o 3509-7500. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini, 3565 Madeforros, valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados Natal, nas datas mais importantes para a sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza Zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações RCN Notícias Agora às sete horas e dois minutos você está acompanhando o RCN Notícias Na estoque materiais de construção Um estoque completo de materiais de construção e acabamento Para você transformar sua casa do jeito que você quiser E também tem cupons virtuais para participar da promoção Casa dos Sonhos Visite a estoque e saiba como participar E tem também na estoque materiais de construção tudo o que você precisa para tornar os seus projetos em realidade Estoque materiais de construção na Capitão Olinto Mancini 3565 Pertinho do Cristo Ana? Sete horas e três minutos agora, sete e três E na noite de ontem, gente, foi a vez de Três Lagos conhecer detalhes do programa Tecnova 3 do governo estadual Que pretende impulsionar empresas com a inovação Vamos acompanhar uma reportagem do Israel Espíndola sobre o assunto Projetos inovadores que buscam a melhoria de vida da comunidade Foi assim com o Cristiano Lima, desenvolvedor de um programa Ele notou um problema na empresa em que as pessoas com deficiência tinham na educação E teve a ideia Ele explica como fundou a startup aqui em Três Lagoas Nasceu exatamente, assim, eu estava trabalhando na época no meu trabalho E eu tinha alguns amigos que tinham deficiência, no caso era deficiência auditiva Ele tinha muita dificuldade em se comunicar E até não se classificava para uma outra vaga dentro do próprio trabalho Por causa da dificuldade que ele tinha e os recursos que eram difíceis para ele E aquilo foi uma ideia para mim, pode dizer assim E aí eu conversando até com o meu sócio Nós pensamos sobre como desenvolver isso para facilitar Porque hoje no mercado tem algumas tecnologias assistivas Que ajudam, literalmente, algumas pessoas a estudar Mas não é completo Ela não consegue personalizar aquela tecnologia que tem hoje Então a Uxbras, a ideia, chama-se Uxbras exatamente Foi exatamente criar uma plataforma educacional Onde qualquer pessoa com qualquer deficiência Poderia entrar na plataforma e personalizar de acordo com a necessidade dela E assim ela poderia estudar facilmente, sem nenhuma dificuldade, podemos dizer assim Mas só a ideia não adiantava Ele precisava de recursos financeiros para colocar em prática o programa Uxbras Foi exatamente através do recurso do governo do estado pelo Fundect Que ele hoje vê o programa ser executado, como pontua o Cristiano Olha, seria muito difícil, porque tudo precisa de investimento E aí temos a ideia, mas não tínhamos investimento inicial E aí teve o Centelha, daqui do Mato Grosso do Sul Por meio disso, possibilitou realmente abrir uma margem muito grande Podemos investir realmente nas tecnologias Porque a tecnologia precisa muito de você colocar nas nuvens, podemos dizer assim Então é preciso, além de você saber fazer todo o processo É preciso ter tecnologias já existentes Você não cria uma única e desenvolve, precisa de outras parcerias E isso precisa de investimento E só foi possível graças à subvenção econômica que nós tivemos com o Centelha E justamente de olho nessas inovações que o governo de Mato Grosso do Sul Através da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul A Fundect estiveram em Três Lagoas para divulgar o programa Tecnova 3 Empreendedores e empresários puderam conhecer mais detalhes do programa do governo Que busca crescer, mas também inovar e se destacar em diversos setores O programa onde o governo vai apoiar financeiramente projetos E puderam sanar dúvidas do programa Como explica o diretor científico da Fundect, o professor Nalvo Franco O objetivo do Tecnova e o objetivo de qualquer edital para fazer subvenção econômica Para fazer apoio às empresas É exatamente chamar os empresários que de alguma forma tem em seu portfólio Algum projeto de inovação tecnológica dentro das suas empresas E ajudar com recursos financeiros não reembolsáveis essas empresas Para que elas possam executar essas ideias inovadoras dentro das suas empresas E para a empresa crescer, para acelerar, para internacionalizar Então a ideia é exatamente mostrar para a comunidade de empresários De empresas, de Três Lagos no caso, que exige essa possibilidade De se obter recurso público do governo do estado E nesse caso do Tecnova 3ª edição É um ticket de aproximadamente 500 mil reais por empresa Que ela vai poder aportar para fazer no seu plano de trabalho A sua inovação acontecer dentro dela E com isso crescer, a empresa melhorar, a empresa ficar maior E com isso a gente gera mais renda, gera mais emprego E faz o desenvolvimento econômico acontecer O Roadshow, que são esses encontros, já passou por Dourados, Ponta Porã E chega em Três Lagoas É uma oportunidade de startups, empresas e microempresas Poder se inscrever no Tecnova 3 E ter o recurso de até meio milhão de reais Em Três Lagoas, o encontro aconteceu na escola do SESI Com representantes da Fundect Detalharam o programa com os empresários e empreendedores Para o diretor científico, Nalvo Franco Três Lagoas vive um momento ímpar na industrialização E é preciso que as empresas busquem o conhecimento A Fundect tem um banco de dados, digamos assim De empresas que fazem inovação Mas esse banco de dados está mudando muito rapidamente E está acontecendo isso rapidamente exatamente porque o Estado está crescendo Está inovando Nós temos grandes empresas chegando no Estado A matriz econômica está mudando um pouco E com isso as empresas pequenas também vão surgindo, vão crescendo E esse ecossistema todo de inovação vai se modificando muito rapidamente Então o Roadshow, o objetivo é exatamente chegar nessas empresas Chegar nos empresários para mostrar o edital E também para a gente captar essas empresas Não somente para esse edital, mas para outras oportunidades que a Fundect pode dar E um desses caminhos que os empresários e empreendedores podem buscar Para ter acesso aos recursos do governo é o Sebrae Como pontua Josi Signori, a gerente regional do Sebrae aqui em Três Lagoas O Sebrae é uma empresa parceira do Tecnova, quer dizer da Fundect, do governo Da Fiemes, da Fiecomércio, de todo esse trade que trabalha com este edital via Fundect Para oportunizar aos empresários uma forma de angariar recursos para empreender na sua startup Ou na sua empresa de inovação O Sebrae, através do ecossistema de inovação, do Vale da Celulose, da Associação Integra Costa Leste Abre esse amplo diálogo para poder aproximar, para poder orientar o empresário a participar desses editais Então, você que está nos ouvindo, que é cliente do Sebrae, que é micro e pequeno empresário Ou que tem intenção de abrir uma startup, um novo negócio Nos procure, nós podemos sim orientá-lo de forma bem direcionada a participar desses editais Que a Fundect vai oferecer neste evento Agora são 7 horas e 9 minutos, 7 e 9, intervalinho e a gente já volta com mais notícias Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos Internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve, descontraído, com Alessandro Peralta Sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios E com Jorge Butaker, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo Ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas RCN Notícias Agora às 7 horas e 14 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias Tem o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora E é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos Tem também especialistas 24 horas Isso mesmo, dia todo, todos os dias Tem ainda o Centro de Especialidades Médicas É ali onde você encontra médicos especialistas E uma equipe multidisciplinar à sua disposição Sempre oferecendo o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Deste hospital que existe Há mais de 105 anos Sempre oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas e toda a região Ana 7 horas e 15 minutos agora 7 e 15 Muito obrigada a todos que estão na audiência Na sintonia, interagindo com a gente Através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC E também através das nossas redes sociais Muito obrigada a todos que estão comentando Os assuntos que estamos abordando Mandando o teu bom dia Muito obrigada Agora são 7 e 15 Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios O Major Moreira Ele que é comandante do 2º Batalhão Da Polícia Militar de Três Lagoas É o nosso entrevistado do dia Para a gente falar um pouquinho sobre segurança pública Comandante, eu quero agradecer pela tua presença Muito obrigada por ter aceito o nosso convite Bom dia e seja muito bem-vinda ao RCN Notícias Bom dia Bom dia aos ouvintes E aos telespectadores E para mim Esse convite de vocês é uma convocação É uma obrigação minha estar aqui Para levar aos cidadãos de Três Lagoas O que a Polícia Militar tem feito Para a segurança pública no município Nós que agradecemos, viu comandante Pela tua presença Comandante, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho Como que está o trabalho da Polícia Militar em Três Lagoas Como que vocês têm analisado a questão da criminalidade Dos índices de criminalidade Sim, para falar da atividade da Polícia Militar Não tem como nós falarmos dela Sem falar da nossa missão condicional Que é a preservação da ordem pública E quando a gente fala da ordem pública Nós nos referimos à segurança pública Mas também à salubridade pública E à tranquilidade pública Então nós pegamos em qualquer anormalidade Nesses três itens Da ordem pública Qualquer anormalidade Nós temos que restabelecer essa normalidade Qualquer alteração a gente tem que restabelecer essa normalidade Então nós analisamos todas as anormalidades Hoje de ordem pública em Três Lagoas Nós fazemos um estudo a respeito dessa anormalidade Verificamos o problema raiz da anormalidade E na verdade a gente joga num processo Verificamos o problema raiz E trabalhamos os problemas raiz Além da questão repressiva e preventiva Específica para aquela anormalidade Hoje a gente pode dizer que vocês têm um raio-x Da situação de Três Lagoas O segundo batalhão tem um raio-x Dos principais pontos Das principais deficiências de Três Lagoas Do que precisa ser combatido? Sim, hoje nós temos Sabemos onde há maior incidência de crime Quais crimes Além das alterações também Como eu disse Outras alterações como salubridade pública Por exemplo E aí nós contamos muito com o apoio da Prefeitura Que tem atuado fortemente também Nessa questão da prevenção primária O que seria salubridade pública? Salubridade pública, por exemplo Há problemas de furtos Tem muitos locais que servem como mísios De objetos furtados As pessoas furtam E normalmente eles deixam em algum lugar Esse produto furtado Transitar esse produto em certos horários É ruim Porque ele pode ser visto Aí ele pega e coloca em locais baldios Então é uma anormalidade Que não cabe à Polícia Militar Mas sim à Prefeitura Nós buscamos o prefeito O prefeito já estava fazendo um trabalho A respeito desses locais Então há uma relação interinstitucional Em Três Lagoas muito boa Não só com a Prefeitura Mas com o Ministério Público Com o Judiciário Com a Polícia Civil principalmente Que atua praticamente Complementarmente A Polícia Militar E a Polícia Militar complementa O serviço da Polícia Civil Então Três Lagoas hoje Ela é bem forte nesse aspecto Salubridade pública também É tudo aquilo que faz mal para a saúde Pessoas que impedem o trânsito Em bares, por exemplo Então eles não estão cometendo crimes ali Mas é insalubre para as pessoas Que querem transitar e não conseguem Seria os usuários de drogas Que a gente tem falado muito Sobre essa questão E as pessoas têm reclamado muito De alguns bairros da cidade Que tem aumentado muito O número dessas pessoas Que acabam furtando Cometendo crimes Para poder alimentar o serviço Seria isso? Vocês têm identificado esses pontos também? Identificamos E estamos fazendo um trabalho Com a Polícia Civil Já fizemos algumas operações Para identificar locais De vendas de drogas E estamos atuando Para fechar esses locais E prender os criminosos Que atuam na venda De entorpecentes Que são os traficantes Em Três Lagoas E tem dado resultado Nós verificamos isso Pela baixa de criminalidade Pela diminuição Da criminalidade Nesse aspecto Do tráfico de drogas Vocês têm recebido muitas Reclamações Nesse sentido As pessoas ligam lá Para reclamar Desses usuários De usuários Um pouco Um pouco Mas a gente já tem Identificado isso Mas é um problema Também de saúde pública Nós estamos trabalhando Com o município A respeito disso A respeito De uma saída Para isso Tem a questão De assistência social Que são as pessoas Que constroem Coloquem barracas Em logradouros públicos E isso também A salubridade pública Porque eles colocam Dejetos ali na calçada Então não é um problema De segurança pública Mas é um problema De salubridade pública Isso envolve a polícia militar E isso causa Transtorno para a polícia militar Para a segurança pública Essas pessoas Se causa o transtorno Para a salubridade pública Do município E se tratando disso É responsabilidade Da polícia militar E isso pode gerar Alguns crimes Nós temos Hoje Já se qualifica Todas as pessoas Que estão Nessa Questão de vulnerabilidade Essas pessoas Têm o mesmo Os mesmos Direitos De qualquer outro cidadão Então tem que ser respeitado Também Porque muitas pessoas Estão em condições De vulnerabilidade Mas Isso não pode Passar Do limite da lei Então eles não podem Construir barracas E impedir Que outras pessoas Transitem pelos logradores Então Não pode jogar dejetos Na rua Então tudo isso Está sendo verificado A assistência social Da prefeitura Tem dado Assistência a eles E nós já fizemos Algumas reuniões Para tratar Sobre esse assunto Então toda Toda a normalidade Hoje nós entendemos A normalidade de Três Lagoas Nós estamos trabalhando Todos os dias Todas essas Normalidades Em relação a Furtos Roubos Como que Está em Três Lagoas Como que vocês Analisam Os crimes cometidos Nesse ano Se comparado Aos anos anteriores Então Três Lagoas A segurança pública De Três Lagoas Ela é Muito boa É a melhor Segurança Do estado Relacionado As cidades Com mais de 100 mil Habitantes Porque quanto mais A cidade aumenta Mais os problemas De urbanizações Acontecem O problema De uma grande cidade Ocorre Principalmente Na área Da segurança pública E Nós temos Identificado Os problemas De Três Lagoas Em se comparando Esses problemas Com a do ano passado Por exemplo Nos primeiros seis meses Como Três Lagoas Sempre teve um índice bom A diminuição E a manutenção Desses índices É difícil Mas ainda assim A gente está conseguindo Diminuir Se comparado Esses primeiros semestres Com o semestre do ano passado Houve uma diminuição De 1,61% Nos furtos E 3,63% Nos roubos Então ainda assim A gente consegue reduzir Mesmo Três Lagoas Sempre tendo Um índice bom De segurança pública Qual que tem sido A média Desses crimes Na cidade Registrados Por mês O furto É de 3,03 furtos Por dia Três furtos Por dia Aí tem uma incidência Nós estudamos Três aspectos Do furto Três locais Teoricamente Vítimas de furto Que é o cidadão Transeuntes Pelas vias públicas Ou em comércios Mas os cidadãos Transitando Por 3 de Agosto Furtos em residência E furtos em comércio Apesar de comércio A menor incidência Como existe apenas Um pouco menos De 5 mil Estabelecimentos comerciais Existem 41 mil A gente contou lá Que existe 41 mil Pessoas ativas Em Três Lagoas Possivelmente vítimas De furto Que podem ser vítimas De furto Porque tem uma propriedade E anda com bens de valor E também nós contamos Com 59 mil Aproximadamente 59 mil residências Então nós fizemos Um levantamento Quais os índices De furto Relacionados a esses 3 aspectos E nós verificamos Que o comércio A maior incidência A incidência é maior Apesar de ter Um menor número De comerciantes De comércios Físicos Em Três Lagoas Então nós estamos Voltando A nossa Nossos esforços Nossos esforços Principalmente para o comércio Além Não deixando os outros Aspectos de lado Então nós estamos Trabalhando Direcionando Nossos esforços E agora a gente está Começando uma campanha De educação E de prevenção Primária Para os comerciantes E para os cidadãos Também De uma forma geral Já estamos programando Os brites De conscientização Visita Comércios locais Utilizando Um apoio nosso Que é muito útil Que é a Patrulha Mirim Que é o projeto social Eles vão nos ajudar Nesse sentido De educar As pessoas Na verdade Nem educar Mas orientar As pessoas A prevenir furtos É muito bom Comandante Em relação ao trânsito É um outro problema Também Que a gente tem falado Muito O número de acidentes De trânsito Em Três Lagoas É alarmante Muitos acidentes Todos os dias Praticamente Inclusive Com vítima fatal A Polícia Militar Como que analisa A questão do trânsito Em Três Lagoas O trânsito Em Três Lagoas Também nós temos que falar De três aspectos Relacionais ao trânsito Primeiro A legislação de trânsito É que determina Como deve ser o trânsito Hoje no Brasil Então nós temos A questão da previsão legal E essa previsão legal Ela estabelece Como os condutores De veículos Têm que proceder No seu dia a dia Ela estabelece Como a engenharia De trânsito Tem que ser E as pessoas Têm que ter Educação no trânsito Têm que respeitar Essas leis Então esses três aspectos Em Três Lagoas Ao analisarmos Fizemos um estudo E nós percebemos Que 70% Dos crimes Dos crimes Desculpa Dos acidentes de trânsito Eles são causados Por uma Por um desrespeito Às regras de trânsito Nós percebemos Que a maior causa de trânsito Está na educação No trânsito Então tem muitas pessoas Aqui que Dirigem de forma errada E isso acaba Prejudicando aquelas Outras pessoas Que tem Que tem Responsabilidade No trânsito Dirige E respeitando As regras de trânsito Então nós estamos Voltando ações Tanto para a educação Educativas Mas também repressivas Nós não estamos Admitindo Em Três Lagos Que ninguém Sai Nos finais Semanas E bebam E andam Veículos sob influência De álcool Nós estamos Voltando Nossas ações Para esse aspecto E também Blitz educativas Para que as pessoas Saibam respeitar As regras de trânsito A engenharia de trânsito É boa É um aspecto Que tem que ser respeitado A engenharia de trânsito Em Três Lagos Ela é boa As leis de trânsito Elas são eficazes Agora a gente tem que fazer Com que os cidadãos Respeitem as regras de trânsito Porque como eu já disse 70% dos crimes Dos cidadãos de trânsito Dos entes de trânsito São causados Por desrespeito A regras de trânsito Não adianta ter polícia Nas ruas Se as pessoas não fizerem A sua parte também Comandante Isso é importante Exatamente Agora em relação A os índices de criminalidade De um modo geral Até foi divulgado Um balanço Enfim Um levantamento Um estudo Sobre a criminalidade No Brasil Como todo E aqui em Mato Grosso do Sul Coloca que Três Lagos Está como uma das cidades Mais violentas O senhor concorda Com isso ou não? Não Há uma interpretação Às vezes equivocada Desse estudo Lá diz o seguinte Que Três Lagos Ela Dentre as cidades Com mais de 100 mil habitantes Que em Três Lagos Em Mato Grosso do Sul São três Que é Campo Grande Dourados E Três Lagos Três Lagos É que tem menor índice De crime Então das cidades De Três Lagos E no Centro-Oeste Salve engano É a terceira Ou a quarta Cidade mais segura Do Centro-Oeste Então a interpretação Desse estudo Às vezes Está sendo equivocada Então Três Lagos Hoje é a terceira Ou a quarta Cidade mais segura Do Centro-Oeste E a mais segura De Mato Grosso do Sul Com mais 100 mil habitantes Isso se deve Aqui A senhora acredita Se deve Eu costumo dizer Que existem Níveis de contenções De crime Que trabalha Nos indutores Da criminalidade E isso Se relaciona Às prevenções A prevenção primária Em Três Lagos Ela é muito boa Que é a urbanização Que é a família Que é As escolas A educação É esporte Lazer Então tudo isso Trabalha nos indutores Da criminalidade E isso em Três Lagos É muito bom Então isso Um dos aspectos É esse O outro aspecto É a repreensão E a prevenção secundária Que aí entre as polícias Militares Entre o judiciário Entre o legislativo Que também em Três Lagos É boa E a terciária É a recuperação Do preso O indivíduo Que foi condenado Foi preso A sua recuperação É a sua reinserção Na sociedade De forma que ele Não volte mais A cometer crimes Então juntando Essas três fases Da prevenção Em Três Lagos É muito forte E nós estamos ainda Fortalecendo mais Tanto a questão Da prevenção secundária Que é o policiamento Como a da prevenção primária Nós também estamos Influenciando a prevenção primária De que forma? Projetos sociais Por exemplo Que trabalham Relacionados Entre as criminalidades Temos projetos De inserção De mais projetos sociais Um deles Nós estamos tentando Fazer dentro do batalhão Para utilizar A pedagogia Do exemplo Para as crianças Que estão em situações De vulnerabilidade Nós vamos fazer Uma parceria Com a Secretaria De Educação Estadual Para a gente conseguir Concretizar esse projeto Isso é muito bom Viu comandante Dê certo Agora em relação A estrutura Como que está O segundo batalhão Em relação a policiais Viaturas Equipamentos Ainda ontem Eu tive Em reunião Em Campo Grande Com o nosso comandante-geral O comandante-geral Está trabalhando Fortemente Para aumentar Efetivo Para a polícia militar Hoje tem Aproximadamente 500 policiais militares Se formando em Campo Grande Já tem a previsão De convocar Mais 500 Para a formatura E se Realmente Se se concretizar Esse ano ainda Possivelmente Nós teremos Uma formação Aqui em Três Lagoas De policiais militares E desses policiais militares Que formaram em Três Lagoas Ficaram na região Então nós vamos Aumentar o efetivo E hoje nós estamos Conseguindo Manter a segurança De Três Lagoas Com o efetivo Que nós já temos Mas como A evolução As pessoas se aposentam Com o passar do tempo Elas se aposentam Então há necessidade De renovação E o comandante-geral Já está trabalhando isso Para a gente Recuperar Nosso efetivo E nossas viaturas Que maravilha Comandante Eu quero agradecer Pela tua presença Deixar o espaço Sempre aberto Sempre que necessário A gente falar Sobre segurança pública Do trabalho Da polícia militar É muito bom A gente ter Uma polícia combativa Aqui em Três Lagoas Eu que agradeço E dizer que a polícia militar Ela é uma instituição forte Que está trabalhando Em Três Lagoas Já há mais de 100 anos Nós fizemos recentemente Um levantamento histórico E dizer que há mais de 100 anos Nós estamos defendendo A sociedade Três Lagoas Nós somos O que separa O bem do mal Nós estamos aqui Para proteger as pessoas De bem E reprimir o mal Obrigada A gente conversou ao vivo Com o comandante Do 2º Batalhão Da Polícia Militar Major Moreira Agora são 7h31 Intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa Energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora 7 horas e 35 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias Quero falar sobre essa empresa aqui Que já está há 12 anos do mercado Estou falando da Madeforros E essa é a diferença Na escolha de um bom produto O serviço Justamente quem tem mais experiência E sabe o que faz E faz melhor A Madeforros Está aí há 12 anos no mercado Tem foco no compromisso com o cliente Oferece o que há de mais moderno Em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiro Vidros, persianas, pisos, laminados Todos os vendedores da Madeforros São especializados Nas melhores soluções para os seus projetos Então, está esperando o que? É só solicitar seu orçamento Sem compromisso Pelo WhatsApp 984424443 Madeforros Fica na irmã Rosita 59 Vila Aro Ao lado da Maneminas Madeforro Valorizando o seu ambiente Ana 7h37 agora Vamos para a capital Vamos ao vivo com o Matheus Adriano Que chega com informações para a gente Direto da CBN Campo Grande Oi Matheus Bom dia para você Toda a nossa audiência Olha, já são mais de 3 meses Sem chuva significativa Acima dos 10 milímetros Aqui em Campo Grande E a expectativa Não é nada animadora A gente ainda deve passar Por um período sem chuva E essa falta de chuva É claro Tem influenciado também O número de queimadas Em todo o estado De acordo com o balanço Do Corpo de Bombeiros Militar De Mato Grosso do Sul De janeiro até o dia 29 deste mês Foram atendidas mais de 2.500 ocorrências De combate a incêndio Em vegetação no estado O mês com o maior número de ocorrências Foi junho Mês passado Com 628 Aqui em Campo Grande Durante esse mês de junho Foram registrados 152 atendimentos O mesmo número de julho Esse mês Que ainda nem chegou ao fim A gente está aí no último dia hoje Ontem mesmo a gente teve um incêndio Em uma área militar Ali próximo ao aeroporto Aqui da capital Que fica na saída Para aqui da UANA Foi um incêndio De grandes proporções Segundo um morador Ali da região O fogo começou Ainda pela manhã E já no final da tarde Militares ainda estavam ali No trabalho de combate À chamas Os moradores também Reclamaram Que é comum Que algumas pessoas Joguem lixo Ali naquele local Inclusive a suspeita Desses moradores É de que o incêndio Tenha começado justamente assim Ele suspeita que alguém Tenha jogado lixo ali E colocado fogo A ENA Que é a concessionária Que administra o aeroporto Afirmou que aquela fumaça Que era densa E podia ser vista de longe Não chegou a afetar A operação do aeroporto Que continuou funcionando Normalmente A gente reforça aí O pedido para que todos Tomem cuidado A gente está com o tempo Muito seco Muito quente Também está ventando bastante Então todo cuidado é pouco A umidade relativa do ar Pode chegar aos 30% Aqui na capital hoje Tempo seco então E a gente pede aí Para que todo mundo Evite de colocar fogo A gente não pode Colocar fogo no lixo E também claro Tomar muito cuidado Com a saúde Lembrando sempre De se hidratar bastante Ana Exatamente Obrigada viu Matheus Pela tua participação E é justamente sobre isso Sobre saúde Nesse período de tempo seco Temperaturas mais baixas No período da manhã A tarde calor Umidade relativa do ar Baixíssima É sobre isso Sobre esse período Que muitas pessoas Estão gripadas Com síndrome gripais É que nós vamos Conversar agora Com o doutor Rodrigo Gato Clínico geral Médico aqui de Três Lagoas A quem eu agradeço Pela presença Doutor bom dia Seja bem vindo Bom dia Doutor Muita gente gripada Em Três Lagoas Com sintomas gripais Muita gente tossindo O que está acontecendo? Bom É o que a gente chama De sazonalidade Né Esse período Entre final de maio Até agora Final de agosto Ele fica um pouco Mais crítico Depois de julho E agosto Né Então a umidade relativa Do ar Que o ideal Seria entre 70 E 40% Ela começa a baixar E chegar próximas Aos 30% Que é o que o nosso colega Acabou de dizer E isso faz com que Os bichinhos no ar Comecem a se multiplicar Mais e mais E as pessoas Devido ao dia a dia A convivência O trabalho Não conseguem ter Um cuidado maior Né Até mesmo Pela correria mesmo Né Então a multiplicação Dos vírus A infecção E a transmissão Passam a ser maiores Quais vírus Estão circulando Nesse período Dá pra gente saber Doutor Por exemplo Covid É comum Tem sido comum Nessa época H1N1 É a gripe normal Mesmo Olha O mais comum É a gripe normal Tá Lógico Nós temos Alguns outros Quadros mais graves Aí né Como o H1N1 Influenza Rinovírus O vírus Censicial Entre outros Né Existe um painel Viral Mas isso a gente Só consegue Investigar Durante um Quadro mais grave Em internação Mas o mais comum Mesmo é o vírus Da gripe E quais são os cuidados Que as pessoas Devem ter Nesse período Do ano Doutor Tá Os cuidados São Que a gente Diz De leis De leis Básicas Né Então É Você deve Se hidratar Bem Aí De até Dois litros De água Por dia Entre esses Dois litros De água Você pode Dividir Entre água De coco Sucos naturais Né Evitar refrigerantes Evitar embutidos Enlatados Frituras Preferir Assalgados Assados Do que Frituras E É A própria Higiene Né É Evitar Levar A mão A boca Ao nariz Aos olhos Sempre tá Fazendo a higienização A cada duas horas Se possível De hora em hora Mas a cada duas horas Pelo menos Tá aí Higienizando a mão Né As mãos Ou com álcool 70 Ou com água e sabão Tanto faz O que tiver disponibilidade E isso vai Tá ajudando Realmente É A tá Diminuindo E evitar Lugares Fechados Aglomerados Quando tem uma pessoa Ali no ambiente Por exemplo Do trabalho Que é muito comum As pessoas estarem Tossindo nessa época do ano Um colega gripado Outro gripado O uso da máscara É fundamental Doutor? Olha Aí eu digo Que vai depender De qual é o quadro Do paciente Eu costumo dizer que Se você está gripado Já tem aí Dois, três dias Os sintomas não melhoram Estão piorando Procurar um pronto atendimento Ou um hospital Para ter uma avaliação médica E saber Geralmente esses vírus Eles duram Até 14 dias Do início Do contágio Até o final Então tem gente Tossina Aí é 30, 60 dias Que a gente está pegando Bastante É bem comum No hospital Mas aí já é reacional Já não é um vírus Propriamente dito Mas aconselha-se sim O uso de máscaras E se possível Trabalhar em home No início da patologia Ou procurar No caso O hospital E ficar afastado Por menos aí Uns dois, três dias Até se recuperar Porque transmite rápido Né doutor Para uma pessoa Transmite Transmite rápido Você pode perceber Que em famílias Está o filho doente Ao filho sara O pai fica ruim Aí o pai sara A mãe fica ruim A hora que todo mundo sarou O primeiro filho Volta a ficar ruim novamente Então assim É um ciclo vicioso Que se você não conseguir Cortá-lo ali Fica difícil É como no ambiente do trabalho Um está gripado Que é pouco Tal, outro, tal Outro, tal, outro, tal Então precisa Vão se revezando É, precisa As pessoas ficarem atentas Por exemplo Durante a pandemia Era muito comum As pessoas utilizarem máscara O senhor acha Que o uso da máscara Ele contribui Para evitar Esse tipo de doença Essa transmissão Esse Fazer com que Muitas pessoas Contraia Enfim Esses vírus Ao mesmo tempo Sim Ajuda Mas o ideal é Não estou me sentindo bem Procurar assistência médica Ajuda bastante O uso de máscaras Em ambientes fechados De trabalho Principalmente E é comum também Aumentar a medicação Por conta própria Nesse período do ano Ah, bastante Bastante E de forma E de forma Errada Tá É muita gente Que procura A gente ali Depois já De 5, 7 dias De sintomas Não, mas eu passei Na farmácia E fiz uso De uma medicação Uma injeção Doutor Sabe aquela injeção Milagrosa Que não resolve nada Gente Faz isso não Procura o pronto-socorro O hospital Para ter uma orientação Melhor médica O senhor é contra Então aquela injeção Que você vai lá E fala assim Estou com muita dor Preciso de alguma coisa Para enviar Aí o farmacêutico Fala assim Olha, tem uma injeção Aqui Essa é boa Vai tirar toda a sua dor O senhor é contra isso Doutor? Sim, porque a maioria Dessas medicações São corticoides Costeroides E anti-inflamatórios E geralmente de depósito Ou seja, de longa ação E o nosso quadro É 14 dias Então eu diria Que é uma bomba nuclear Em cima de uma Baratinha Pequenininha Então por mais baratinho Que seja E mais rápido E como é que se diz Mais tranquilo Mais rápido De você resolver Você vai na farmácia Toma injeção E resolve Eu costumo dizer Que eu não sou muito A favor disso Assim como outros medicamentos Xaropes também Tudo com indicação médica É o ideal Sim Se for xaropes naturais A gente tem farmácia Medicação natural Eu não sou contra Você quer tentar Fazer uso De medicação natural Ainda mais uma pessoa Que é hígida Que treina Que tem uma alimentação Saudável E que está resfriada E quer tomar uma medicação Fitoterápica Eu não sou contra Eu até acho Que ajuda muito Eu nunca tirei Medicação fitoterápica De ninguém Mas eu sempre falava Você pode usar o seu remedinho Mas vamos usar esse aqui também Mas quando avalia Quando já Com avaliação médica E vocês tem registrado Um aumento De pessoas com As síndromes gripais Tanto os hospitais Postos de saúde Nessa época do ano Doutor Ah sim Dos atendimentos Pelo menos aí 55% São Síndrome Respiratória aguda Geralmente Crianças Idosos Tem uma faixa etária Ou não Geral É geral Geral É geral Crianças há 30 dias atrás Deu uma amenizada Tinha bastante Antes desses 30 dias E agora que reiniciou As aulas A gente ainda não tem Um estudo ali Para verificar Mas por enquanto São adultos jovens Idosos Né Que estão Procurando bastante O hospital Bom, então é importante Que as pessoas se previnam Dá para melhorar Né Para as pessoas fazerem Alguns cuidados básicos Em casa Conforme o senhor já explicou Tomar bastante água E se hidratar Isso ajuda bastante Ter uma alimentação saudável Também isso é importante Porque se a sua imunidade Está alta Se você contrair Uma gripe ali Você vai ficar Vai ser mais fácil Para passar esse período Né Sim, os sintomas Serão mais tranquilos Né Tá certo, doutora Quero agradecer A sua presença Obrigada, viu Valeu Obrigado Bom dia a todos Tá, e a gente conversou Com o médico Clínico geral Doutor Rodrigo Gato Falando aí Sobre esse período De síndromes gripais Nesta época do ano Muita gente gripada Muita gente com tosse Sete e quarenta e sete Agora, sete horas e quarenta e sete minutos A gente fala agora sobre as obras do contorno rodoviário Porque famílias que moram no Cinturão Verde em Três Lagoas Estão enfrentando um período aí de incerteza Devido às obras do contorno rodoviário Que visam desviar o trânsito de caminhões do perímetro urbano Muitas dessas famílias aguardam o recebimento de indenizações Para deixarem os lotes Algumas, no entanto, já começaram a sair Antes mesmo de receber os valores Acompanhe a reportagem As obras do contorno rodoviário em Três Lagoas Estão em pleno andamento A iniciativa busca desviar o fluxo de caminhões Da avenida Ranufo Marques Leal Melhorando a segurança e a qualidade de vida No perímetro urbano No entanto, o traçado do contorno Passará por lotes no Cinturão Verde Afetando diretamente as famílias que ali residem Paulo Manuel Bezerra é um dos moradores Que terá que deixar o lote no Cinturão Verde Ele diz que ainda não recebeu a indenização Sim, a gente vai ter que deixar o local Está previsto assim Para setembro, agosto, setembro Resolver tudo, né? Aí está previsto assim Mas a gente vai ter que deixar o local, sim Paulo disse que o DENIT ainda não informou sobre os valores Em termos de valores, pelo menos para a minha pessoa, não Me passou assim Que agosto, setembro agora vai ser acertado com a gente Não sabemos o valor Pelo menos eu não sei o valor E vai vir Vai ser indenizado, sim Mas não sobre valor Não tem o valor, não E qual que é o prazo que vocês têm que deixar de fato aqui os lotes? Então, ele falou assim Que a partir do momento que ele fizer Que o DENIT fazer o pagamento Aí a gente vai ter a média de 60 dias Para desocupar o lote A partir daí Foi o que foi passado O DENIT pagou Aí eles vão dar um prazo de 60 dias Para a gente tirar o que for de tirar For desocupar Algumas famílias que serão afetadas pelo contorno rodoviário Já deixaram as suas residências Os seus lotes aqui no Cinturão Verde E o cenário em alguns pontos aqui do local É de verdadeiro abandono Paulo disse que devido às obras E à necessidade de terem que sair do local Muitas famílias já nem estão produzindo nos lotes Principalmente a área onde vai passar a rodovia Não tem mais assim Tipo assim Ninguém está plantando Ninguém está Pelo menos aqui que eu tenha conhecimento Porque não Foi falado, né? Não é para plantar mais Não é para evoluir mais nada Então foi parado Está parado A gente Estamos parados Estamos esperando só resolver Porque ele falou que O senhor lá que comanda E falou que a estrada vai passar Não tem Vai passar a estrada Então Quem está na área da estrada Vai ter que sair E o que a gente vê É que muitas pessoas já começaram a sair daqui Antes mesmo de receber, né? Sim Já tem pessoas que Assim Vem cuidar alguma coisa assim Mas já tem pessoas que ficou sem condições De a gente continuar aqui Né? Principalmente quem tem filho pequeno Essas coisas assim É complicado Ficou difícil aqui Porque aqui ficou um lugar meio abandonado Né? Tipo assim Pelo Pelo órgão público Essas coisas assim Ficou meio praticamente abandonado Então Não tem nem o que fazer aqui Elson Rony Diz que a produção no lote Fica bem restrita Diante da situação Muitas das vezes Que nem mandioca Essas coisas A gente não planta A gente mexe só com alface só A gente cria galinha, né? Porque é um negócio A gente está criando galinha E plantando alface É o que está Segurando as contas aí Por enquanto Até eles tomarem decisão Para Marcar o dia da gente sair Seu Noel Aparecido Tosta Terá que deixar o lote E não receberá a indenização Pois mora no Cinturão Verde Há apenas dois anos Mas está na expectativa De que possa ser beneficiado De alguma maneira Podendo inclusive Permanecer Em alguma área No local Nós estamos lutando Para ver se a gente consegue Ficar aí Porque estamos tentando Ver se tem uma misericórdia Para o lado da gente Porque a gente depende Do sítio, né? Eu tenho três filhos Pequenos que eu cuido E pago pensão Para duas meninas E o sítio aí É o meu foco É o meu pão de cada dia Que eu tiro o pão De cada dia Dos meus filhos Dali do sítio, né? Porque lá eu tenho O prantio Eu tenho o quiabo Eu tenho o machixe Eu tenho o horta Que eu vendo, né? É o pão de cada dia Que eu tiro para os meus filhos Dali Então a gente está esperando Uma misericórdia E aí ver o que eles Podem fazer pela gente, né? O engenheiro do DENIT Em Três Lagoas Milton Rocha Marinho Informou que a parte Das desapropriações Devido às áreas Que serão afetadas Já está quase toda resolvida A parte de desapropriações Dos trabalhos todos Estão O que já não foi um concluído Falta pouquinho Cerca de 90% A gente está trabalhando agora A questão do cinturão verde Ali, né? Das propriedades Das desapropriações Das benfeitorias Sobre as terras Da prefeitura E são só 14 Famílias Que estão ali Que vão ser indenizadas Essa parte Das benfeitorias As casas deles As coisas que eles Têm ali E aí Toda essa parte De desapropriação Se torna concluída É, vamos continuar Acompanhando também Esta situação E aguardar Essas indenizações E ver qual será O futuro do cinturão verde Aqui em Três Lagoas 7h53 Agora 7h53 Minutos A gente sempre tem Divulgado aqui Espetáculos teatrais Que acontecem Aqui em Três Lagoas E na próxima semana Nós teremos mais um evento Um projeto de extensão Da UFMS A Universidade Federal Aqui de Mato Grosso do Sul Vai apresentar uma peça Que vai relembrar Os 60 anos Do início Da ditadura militar O repórter Emerson Willian Tem as informações O grupo teatral Ato Histórico Vai apresentar a peça Eles não usam Black Tie Aqui no anfiteatro Da UFMS Sobre este assunto Eu vou conversar Com a coordenadora E diretora Deste projeto artístico Dolores Pulga Que vai contar pra gente Mais detalhes Dolores Primeiramente Eu gostaria que você Falasse pra gente O que que conta A peça Eles não usam Black Tie Bom, a peça Eles não usam Black Tie Trabalha diretamente A questão da luta operária Da greve Em busca dos seus direitos Então de um lado A gente tem um personagem Preocupado com a sua vida A namorada Está grávida E ele quer Busca uma ascensão individual Na fábrica Ou fora dela Por outro Você tem um pai sindicalista Que tem uma Forte ideologia política E busca a greve Do sindicato E aí a peça Fala sobre isso E aí é uma discussão Inclusive moral E social Então eu acho Que é uma peça Muito forte Que traz apelo Sócio-político brasileiro Uma peça De um grande Ator brasileiro Que é o Jean-Francisco Guarnieri Foi ele Criou a peça Em 1958 E ela foi A primeira peça Que trouxe O proletário Como protagonista Do espetáculo E essa peça Ela é fruto De um projeto De extensão Formado por estudantes Aqui da universidade Conta mais pra gente Sobre esse projeto Por favor Pois não Esse projeto Na verdade Ele começou O ano passado Com o teatro grego E esse ano Ele se intitula Cultura brasileira Nas escolas Conhecendo o teatro Engajado nacional Então eu estou levando Na escola estadual Padre João Tomes Junto com os meus acadêmicos Minicursos que falam Sobre o contexto histórico Da peça A questão do teatro Engajado A questão da greve Operária na história Do Brasil E também A adaptação Fílmica Que foi feita Em 1981 Que realmente Ampliou a discussão Da obra E trouxe as questões Sobre o golpe militar No Brasil Então a peça Que eu adaptei Agora pro espetáculo Ela trabalha Essas duas nuances Tanto de 58 Quanto de 81 Para trabalhar A questão do golpe militar Uma vez que a gente Está completando 60 anos do golpe Em 2024 Maravilha Dolores E a peça Ela é de qual gênero É teatral E também Qual a classificação Indicativa A peça Ela é um drama Ela tem algumas Pinceladas de comédia Mas ela é Sobretudo um drama Uma peça muito forte E que a gente vai buscar Trazer um bom impacto No público Viu Emerson A classificação indicativa É 12 anos Eu acredito que com tudo isso Que você falou Muitas pessoas Que estão nos assistindo Ou estão nos ouvindo agora Estão já animadas Para assistir Eu quero agora Que você fala Dolores Que dia e horário Que vai ocorrer Essa peça Aqui no Amfiteatro Da UFMS E fala o endereço Vai acontecer No dia 8 de agosto Na quinta-feira Às 19h30 Aqui no Amfiteatro Da UFMS E é de graça Viu gente Eu convido a todo mundo Venham prestigiar Porque está muito bacana Nós temos acadêmicos Da UFMS De forma geral Curso de História Geografia Entre outros E temos também Alunos Da Educação Básica Fazendo parte do elenco Maravilha Dolores Tenho certeza Que muitas pessoas Que vão assistir Vão ficar encantados Com essa peça Muito obrigado Pelas informações Vale ressaltar Que o Amfiteatro Ele fica aqui Na Avenida Ranulfo Marques Leal Na saída Para o Estado De São Paulo Mais informações A respeito da peça Você encontra No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigada Emerson Pela tua participação Totó Já assistiu essa peça Já anegou Há muito tempo atrás A história é sensacional Inclusive na época Que eu assistia Ainda imperava A ditadura militar Aqui no Brasil Que não faz muito tempo Assim né Que terminou Tanto é que Estão completando 60 anos agora Mas a peça É bem interessante E toca num ponto Muito neuvrálgico Em relação ao trabalhador Recomendo Interessante né Muito bom Bacana Olha só gente Atenção você trabalhador Que está à procura De emprego A casa do trabalhador Está com 200 vagas Para hoje 200 oportunidades De emprego Atenção para as principais Vagas registradas Hoje né Na casa do trabalhador Tem vagas de açougueiro Agente de reciclagem Ajudante de açougueiro Ajudante de carga e descarga Ajudante de obras 25 vagas Viu gente Para ajudante de obras Amador de estrutura De concreto armado Assistente de vendas Balconista Atendente de farmácia Auxiliar de mecânico Auxiliar de estoque Auxiliar de linha de produção Caldeireiro Carpinteiro Tem vagas de conferente De mercadoria Tem vagas para empacotador Empregada doméstica Gerente de frota Gerente de produção Jardineiro Lavador de veículos Marcineiro Tem vagas ainda Para motorista carreteiro 10 vagas Para motorista de caminhão Motorista de furgão Oficial de serviços gerais Tem vagas ainda De padeiro Operador de caixa Para recepcionista Repositor Servente de obra Soldador Técnico de segurança Do trabalho Vendedor do comércio Varejista Vigia Enfim Uma infinidade De vagas disponíveis Na casa do trabalhador Que fica na rua Munir Tomé Número 86 No centro da cidade 7h59 Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia A gente volta amanhã Às 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Um excelente dia E até amanhã Apoio Clínica Velami Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias Quer renovar a sua casa Ou dar aquela repaginada Na sua empresa Aqui na Mais Tinta Tem tudo